Bom dia a todos. Um bom dia especial para ti, João Gabriel. Um bom dia especial para ti, Pedro. Convocação, goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Everton, Palmeiras. Lateral direito, Danilo Juventus. Lateral esquerdo, Alexandro Juventus, Alex Teles, Sevilla. Zagueiros, Bremer Juventus, Eder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Ibanhas, Roma, Thiago Silva, Chelsea. Como uma observação, como o lateral direito, que vocês observaram que um apenas foi convocado, tem na possibilidade, tanto de Banhas quanto de Eder Militão, que foram utilizados no último jogo, jogarem nesse setor. Meio-campistas. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes. Antony, Manchester United. Firmino, Liverpool. Matheus Cunha, Atlético de Madrid. Neymar, PSG. Pedro, Flamengo. Rafinha, Barcelona. Richardson, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid. Obrigado. Essa é, então, a lista dos 26 convocados para os próximos amistosos da seleção brasileira contra Gana e Tunísia. Antes de passarmos à coletiva de imprensa, o Tripoli entrega a lista impressa com os nomes para vocês. Obrigado. Obrigado.